O Agosto para a Igualdade Racial é um evento que promove várias ações de conscientização sobre a importância da luta antirracista com a organização do professor Jair Niguni, que está fazendo uma campanha de arrecadação para realizar a edição deste ano. Nossa equipe conversou com ele e agora você vai saber como ajudar. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa frase de Angela Davis, filósofa americana e um expoente da militância negra, é um mantra na vida do professor Jair Niguni, que dedicou boa parte de sua vida à luta contra o preconceito, levando ele a criar o Agosto para a Igualdade Racial, que chega neste ano à sua 12ª edição. Conversamos com Jair, que deu os detalhes da programação 2023. Bem, o Agosto Negro é um movimento de luta pelo direito à vida da juventude negra de Campina Grande, dessa juventude empobrecida, oprimida, uma vez que Campina Grande é o 26º município onde se mata mais jovens negros no Brasil. E o Agosto para a Igualdade Racial, que este ano completa 12 anos de resistência negra, foi criado justamente para chamar a atenção dos poderes públicos para esse genocídio racial, que moralmente é insustentável para a nossa sociedade. São várias atividades. No dia 2, na abertura, vamos fazer aqui na Escola Polivalente, debates sobre a cultura afro-brasileira, trazendo o mestre de capoeira, Pindura, do grupo de capoeira caiana. No dia 4 de agosto, vamos fazer o sarau das humanidades na Universidade Federal de Campina Grande. Vamos levar grupos de maracatu, vamos levar islãs, vamos levar poetas marginais da cidade e debates sobre o genocídio da juventude negra. No dia 4, na Universidade Federal de Campina Grande. No dia 8, vamos fazer também uma atividade no IFPB. E durante todo o mês de agosto, em 10 escolas da Rede Estadual de Ensino, vamos estar proporcionando discussões sobre a história da África e a cultura afro-brasileira. Apesar do papel importante que o evento desempenha na sociedade, o Agosto para a Igualdade Racial não tem apoio de nenhuma instituição municipal e estadual. Por isso, o Jair organizou a campanha de arrecadação de fundos e dará os detalhes de como você pode ajudar. O Agosto Negro vive de doação, já que nós não temos apoio financeiro do governo do estado, muito menos da prefeitura de Campina Grande. E aí eu quero agradecer à Rede ITA por este espaço maravilhoso, porque eu posso levar essa campanha para toda Paraíba. A Rede ITA é de Campina Grande para toda Paraíba, como vocês gostam de falar. E a gente precisa da ajuda, precisamos do apoio e da solidariedade do povo paraibano, já que o Agosto Negro, repito, não conta com nenhum apoio financeiro por parte dos poderes públicos. E aí quem quiser nos apoiar, a Rede ITA está aí disponibilizando o PIX de Ana Lúcia Sales, que é coordenadora do Agosto Negro, para que as pessoas possam nos ajudar.